Música Vocês que fazem parte dessa massa Que passa os projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar Pisar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa engrenagem Não sente a perrugem de comer E ter que procurar sua coragem E ter que procurar sua coragem E ter que procurar sua coragem Lá fora faz o tempo confortável A vigilância cuida de tomar Os automóveis ou a cortiça Os jovens aborrem o jornal Só e a cabeça madrugada A única vez em que chegou Devoram-se na tela da estrada E passam a contar o que chegou Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Apesar de viver bem perto de ela E sonham com melhores tempos e luz Contemplam essa vida numa série Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A Arca de Noé Indirigível Não for nem se pode cultuar Não for nem se pode cultuar Não for nem se pode cultuar E o que dá ligado O marcado e o povo temido Não for nem se pode cultuar O marcado e o povo temido O marcado e o povo temido O marcado e o povo temido